Olá meninas, tudo bem? Voltei mais uma vez aqui pra vocês e dessa vez eu vou falar de tendências de sandálias para o verão, ok? A primeira tendência para o verão é essa sandália aqui de dedinho, tá vendo? Que vocês podem comprar sem medo de errar, meninas. É uma sandália, é um estilo de sandália que vocês podem ir à praia, shopping, barzinho, né, ao mercado também, pra ir bonita. Então, podem comprar sem nenhum problema esse estilo de sandália. A outra dica também de tendência de sandália é uma rasteirinha tipo essa aqui, que fecha na perna, tá vendo? Aqui na perninha e muito prática também pra quem quer sair final da tarde, né, ou até mesmo de dia, né, pra fazer um passeio e não quer botar salto, uma rasteirinha nesse estilo aqui, é show de bola. A outra opção é pra quem gosta de sapato de salto, as meninas vaidosas dos saltos, né, mas não gostam de salto fino. Então, tem essa tendência aqui, que é um saltinho mais grosso, animal print, né, que também tá em auge, agora no verão, a marca aqui na perninha da gente, tá? E podem comprar também sem nenhum problema e usar com calça jeans, shorts, saio, vestido, sem nenhum problema, que é uma sandália muito básica, né, e muito elegante também. Pode usar sem nenhum problema. A próxima sandália é pra quem gosta também de salto, de bico fino, animal print também, que amarra na perninha, né, então é um estilo que também pode se comprar, se usar, também com saia, vestido, short, todas essas opções, com calça também, sem nenhum problema, né. São opções que estão em alta e que vocês podem usar muito. Já pra aquelas que não gostam de salto, mas que gostam de sapato alto, tem essa opção aqui, né, que é estilo plataforma, com esse material aqui, meninas. Vocês podem comprar sem medo, né, principalmente desse material aqui, deixa eu botar mais perto pra vocês verem. Só que eu não me lembro o nome desse material em português, então quem souber, por favor, escreva aqui embaixo no canal, me dizendo como se chama esse material aqui, que eu não me lembro mesmo. Mas é um estilo de sandália que se usa muito e que está muito em alta, meninas. Então vocês podem usar sem medo, ok? Com todas as opções, essa sandália, ela vai bem. Com calça jeans, shorts, saia, com todas as opções. Vestidos, tá? E muito confortável também. Então são sandálias que nesse verão estão usando e vai bombar mais ainda, tá bom? Então podem comprar esse estilo de sandália sem medo. Vocês vão arrasar por aí, ok? E é isso, meninas, é a minha dica de hoje. E não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e até os próximos vídeos.